E aí pessoal, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo da Total Games. Eu sou o Murilo, pra quem não me conhece. É nóis, tamo aí de novo. Bom galera, dessa vez eu tô aqui no Farming Simulator 15 com dois mods bem bacanas aqui. Um Valmatch 118, 4x4 e um APST de 13 linhas. E vamos ver como é que isso aqui se sai, né? Eu achei bem top o conjuntinho, dei uma testadinha no outro mapa. Trouxe aqui pro meu mapa da série principal. Tô voltando com o canal aí, relaxa. Quanto a série de vídeos que eu ia fazer na Fazenda, adivinha? Deu cagada. Por quê? Porque o idiota que gravou no celular, aí beleza. Na hora que eu fui passar pro PC, não passava. Porque tipo, parece que expandiu o bagulho no meu celular e não cabia mais nada. Aí fudeu, tanto é que tem um vídeo que eu até tentei upar ali no canal. Depois eu mando uma print aí pra vocês aqui no meio do vídeo, pra ver que eu não tô mentindo. Aí você sabe como é que é, né? Fudeu o barraco. Mas vamos lá, o que nos interessa, Rosetta, dá só um ligue no som do Valmetão. Vamos ligar a plantadeira. Ligada. E pau na máquina. E tudo, você vai plantar aqui mesmo? Bom. O bichinho aqui anda numa velocidade meia, um pouquinho, um tanto quanto alta. Tanto é que eu vou dar uma abaixada na velocidade aqui. Deixar numa velocidade que eu acho razoável, né? Vamos dar uma simulada legal. Aqui 14 por hora, aqui num... 15 por hora aqui não é muito, mas também não é pouco. A única coisa que eu achei ruim desse trator aqui, é a câmera de dentro dele, que é bem zoadinha. Mas de resto é tudo bem topzinho. Se você quiser, esse mod aqui, tá aí na descrição do vídeo. Se você tá vendo esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. E bora. Eu também tenho que ter um mod muito interessante, porém eu vou ter que upar ele se eu for pra vocês e alguém quiser. Se alguém quiser aí, deixa no comentário também. É esse mod desse banco aqui. Deixa eu sair aqui. O que dá pra eu fazer com ele? Deixa eu botar ele aqui no H. E ir mostrando pra vocês. Vou até pular daqui pra não ficar com uma zoadinha na orelha, né? Mas vamos lá. Apertando a tecla A, a gente vai abrir aqui. O que dá pra gente fazer, galera? Dá pra gente comprar... Comprar e vender os campos por aqui. O que eu fiz? Eu vendi a roça 29 e a 24 que eu tinha. Fiz um dinheiro. Comprei a minha colhedeira ali e tal. Mano, eu vendi tudo que eu tinha nesse save aqui. Comprei, eu falei. Vou deixar o jogo mais brasileiro possível. Aí eu fiz isso aqui. Peguei e sobrou o dinheiro. Comprei essa roça 20 por aqui mesmo. É muito bacana que dá pra gente comprar e vender os campos aqui. Show de bola. Ainda mostra o balanço aqui que a gente tem. Eu tô devendo pra caralho pro banco. Só devo mais a cada hora. Vai a rocha. Vamos ver como é que ele vai fazer o... O meu funcionário vai fazer o plantio aqui. Ó, ó. Tá vendo? O funcionário só faz cagada, né, mano? Você vem aqui, tira a tua H. Peraí que eu até podia deixar ele fazer isso aqui. Porque o certo, na verdade, quando você planta é você fazer a cabeceira depois, né? Mas beleza. Vamos botar ele aqui no bonitinho. E boa. Tô plantando milho aqui porque... Baixei essa plantadeira aqui, se eu não me engano, foi o Jean que fez essa plantadeira, não. Essa plataforma. Deixa eu chegar ali, eu mostro ela pra vocês. Mas eu achei ela bem da hora. Ficou um conjuntinho bem massa ali com a 5.90 original do jogo mesmo. Show de bola. Eu não testei ela colhendo ainda, mas imagino que ela deve estar muito boa. Em breve ele vai lançar versões maiores dela aí. Então, eu baixei lá na página da KM Games aí, do meu parceiro Matheus Corros e do Vitor Ribeiro. Galera super gente fina lá. Então dá uma passada lá na página dos caras lá. A página deles aí eu vou deixar na descrição, se eu não esquecer. Mas se eu esquecer também, é só você digitar ali na barriga de pesquisa lá do Facebook. KM Games já vai aparecer direto. Tem... A galera sempre tá lançando os modos bem top lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vamos aqui. Eu não tenho todos os modos dele, mas a maioria eu tenho, galera. Tem o 65X, eu tenho certeza que foi ele que fez. O 85 também, é um tratorzinho. Mano, tá show de bola. Ele tem uns packs de carretas lá também e tal. É que eu me lembro deles, eu só tenho isso. Mas essa plantadeira, essa plataforma aqui também foi um parceiro deles lá que fez. Mas tem muita coisa aqui que eu tenho deles também. É que eu não deixei ativar todos os modos, senão o save fica pesado pra cacete. Aí você já viu como é que é, né? Vamos dar uma monitorada aqui como é que tá a safra de canola. Pra eu fazer dinheiro aqui que eu vou comprar uma... A STS bolada nossa. Quer ver? Tá mostrando como imagem da case aqui. Mas é uma 9770. É muito boa essa colhedeira. Gostei dela pra carão. A plataforma dela tá aqui também. Em breve aí, se vocês quiserem, eu vou fazer um packzinho de molhos. Quem quiser vir aqui gravar comigo também, manda aí seu... Deixa teu Skype aí nos comentários e vambora. Deixa eu ver como é que vai funcionar aqui. Ver como é que tá. Bom, eu imaginei que ia tá rendendo um pouquinho mais, mas pode ser canola, tá até normal. Vou demorar uma boa quantidadezinha de tempo pra colher esse lote aqui com apenas essa colhedeirinha aqui. Mas eu não tô com pressa também, então vambora. A rocha, mano. Mais pra frente também eu vou vender essa aqui. Como eu já falei pra vocês, eu vou comprar a STS. Eu só não comprei a 6.90 que eu tenho. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui. Porque eu não tenho uma plataforma pra ela. Tem a da case, porém, sei lá, cara. Não fica bacana a plataforma da case na New Holland, sabe? Não combina muito as coisas. Aí eu falei, ah, vou deixar quieto aqui. Eu acho melhor aqui. Vamos comprar essa aqui. Que a outra plataforminha ali já fica da hora também de milho. A qualquer coisa eu compro outra dessa aqui também. Já vou descarregar aqui logo. Que já tá cheio mesmo. Nossa, eu dei uma gaguejada aqui da hora, hein? Caramba, quanta vareta pra segurar a parada aqui, hein? Caminhãozinho também aqui é bem top, hein, galera? Então eu tô com os modos aqui muito bacana. Bom, pelo menos eu gosto. Eu sou um pouquinho exigente pra modos. Então é isso aí. Aquele like se você gostou do vídeo. Se inscreva no nosso canal. Até a próxima. É nóis aí. Fui! Tchau!